Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem graças a Deus e espero que com vocês também esteja tudo ótimo Então vamos a mais uma misturinha de hoje, tá bom? Hoje o nosso principal ingrediente é o quiabo, eu deixei 3 quiabos de molho durante 1 hora Agora eu vou ter que fazer o que? Estacoando ele, eu vou colocar aqui para vocês verem Já tem receitinha semelhante no canal, mas essa daqui é diferente Eu coloquei em 60 ml de água, tá? O quiabo tem poder hidratante natural aos nossos cabelos O que eu irei fazer agora? Pegar uma máscara, tá? Pode ser qualquer máscara que vocês tiverem, não precisa ser necessariamente a que eu vou usar Muitas perguntas repetitivas aí nos comentários de coisas que eu falo no vídeo, tá bom meus amores? Dá uma olhadinha no vídeo até o final, que assim vocês não ficam com dúvida Então vocês podem utilizar qualquer máscara que vocês tiverem na casa de vocês Vou utilizar essa daqui, Festival de Flores, da Salon Line Vou pegar uma colher bem cheia, a cabela agora já está grande, precisa de duas colheres, tá bom? E mexer É um pouquinho difícil de estar misturando essa gosminha do quiabo com o creme Só a gosminha do quiabo já faz um milagre em nossos cabelos Um milagre mesmo Ó, tá vendo? Ela vai ficando homogênea como no passar dos minutinhos que você vai mexendo ela, tá vendo? O que eu queria fazer agora? Eu vou usar um óleo vegetal Vocês podem usar o azeite extra virgem, o óleo de rícino, o óleo de girassol Qualquer óleo extra virgem que vocês tiverem em casa Eu vou usar esse de buriti, que eu já apresentei aí no canal Eu vou deixar o benefício dele do quiabo aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Esse óleo de buriti faz milagre aos cabelos Vou pegar uma colherzinha pequenininha, tá? Porque ele é muito forte Vou colocar aqui Ó, até a colher ficou laranja Mas, ah Carla, o meu cabelo é loiro, vai ficar colorido? Não, não pega nos cabelos, tá bom? A cor Pode ficar tranquilos e tranquilas Ó, ficou essa mistura maravilhosa Olha aqui Agora, eu irei fazer aqui Lavar meus cabelos Duas vezes com shampoo normal Ou uma vez com shampoo anti-resíduo Tá? Eu indico até estar fazendo a esfoliação que eu postei aí antes Faço a esfoliação Eu só não vou fazer no meu que eu fiz já Essa semana, antes de postar pra vocês Então, vocês podem estar fazendo a esfoliação E na sequência, passando Essa misturinha Então, vamos lá Eu vou passar hoje junto com vocês, tá bom? Beijinhos, até! Amores, o sol já não está batendo tanto aqui, né? Então, está pouca iluminação Então, eu lavei meus cabelos, como eu já falei pra vocês Eu ia lavar E vou passar a misturinha junto com vocês, né? Faz tempo que eu não passo Como sempre Eu esqueço meus prendedores Então, vamos lá Eu lavei o cabelo apenas com shampoo Não usei condicionador Tá? Vamos lá A misturinha tá aqui Vou colocar ela aqui pra ela não cair, né? Porque a Carla é desastrada E vou passar no cabelo 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 Tchau, tchau. Tchau, meus amores. Meus cabelos já estão, vamos supor, 80% secos já. Olha o brilho que essa hidratação deixa nos cabelos, ó. Ficam maravilhosos. Ótimo pro ressecamento, ótimo pra estar dando brilho, seu cabelo tá opaco, ressecado. Pode cair de cabeça aí nessa hidratação, tá bom? Eu fiz essa hidratação, já era tarde, né? É tarde ainda, pois a iluminação do dia ainda tá bem, batendo bem aqui no meu rosto. Só que 80% dele está bem sequinho, tá? Sequinho mesmo. Só que eu não vou utilizar o secador, vou fazer de tudo pra não utilizar o secador, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de estar utilizando muito secador no meu cabelo. Então, como tá um solzinho ainda e eu preciso sair, né? Eu vou deixar ele secar ao natural. Aí, no final do vídeo, eu posto foto aí pra vocês, tá bom? Bom, beijinhos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo!